Vamos aqui, gente. Aqui, ó. Uma barata. Vou entrevistar ela. Oi, senhora. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Como você está nesta noite? Ah, eu estou em pé. Tá fazendo frio aí? Ah, porque eu tô com casaco, eu tô com a pele. É? Olha as minhas antenas, Rafa. Hã? Qual é o seu nome? Rafael. E esse monte de curioso olhando eu aqui? É assim mesmo, senhora. Aqui, tem um rapaz aqui. O que que tá acontecendo aqui? Ah, não pisa nela, não. Nossa, não pisa em mim. Eu vou morrer ela, esse cara morreu. Olha o seu bolado.